e é meu povo tô indo ali na minha terra ali e eu passando aqui pela serra azul eu quero mostrar para vocês olha que lindo e a nuvem tá bem baixa aqui na beira da serra e olha só a natureza maravilhosa né Oi e eu Wendel Batista tô aqui ó e peça no trem linda hein E aí passando aqui pelo posto do Rio São Manoel tá chovendo galera é uma banca de areia bonita agora aqui hein olha só e já deu enchentinha já no Rio São Manoel aqui e já fez uma banca de areia bonita aqui hein olha só e aí e eu tô tudo molhado aí e tá bonita aqui hein e juntou a areia do lado também ó vou puxar o zoom aqui pra vocês verem olha aí e aí é bastante areia o que é o posto do Rio São Manoel e chuva que Deus manda entrei numa trilha aqui e dentro do mato aqui e tem bastante marmeladinha aqui nessa é bastante marmelada já tá madurando aí tô vendo ali que já tá e aí tá madurando olha essa aqui mesmo aqui passarinho até comeu ela já e o pé carregado aqui na frente e olha só o tamanho dessas aqui e tem bastante esse pé aqui hein eu tô querendo achar uma madura aqui mas e a fácil não e olha o tanto que tem nesse pé aproveitar que eu tô aqui bebi uma água ali e é uma mina de água que dessa da serra aqui aproveitar que eu tô aqui tomou água dela e o lugar desse que é perigoso muito é sucuri né olha só e o quanto que eu tô aqui tudo molhado olha aí que mina de água a água dessa da serra limpinha e eu vou beber uma água aqui e bebi a água e é isso aí só tá a lama aqui e olha só a selva a beleza e valeu meu povo afe 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 a fe